Nininho voltou ao remo no começo do mês. No começo da semana, foi o novo técnico Mazola Júnior que chegou. E os dois já se conhecem desde os tempos das categorias de base do esporte do Recife. Ele tem esse jeito dele de trabalhar. Eu conheço, apesar de fazer bastante tempo, mas eu lembro da época dele lá no esporte, onde eu trabalhei com ele na base. Ele é essa pessoa que todo mundo vê, mas o trabalho dele é bem intenso, bem dinâmico, para que os jogadores dele possam estar dando o máximo nas partidas, para a gente poder pegar o mais rápido possível o jeito dele de trabalhar, porque eu tenho certeza que do jeito dele, o trabalho que ele vai implementar para a gente, se Deus quiser, vai dar muito certo. Nininho sabe que conversas individuais são comuns com Mazola. Ontem, às vésperas de enfrentar o Carajás, o lanterna do Campeonato Paraense, ele bateu um papo com o Meia Luquinha. O novo técnico azulino terá menos de uma semana para definir o time que vai enfrentar o Carajás. Hoje, apenas o registro do aquecimento. Mas Mazola Júnior deve fazer várias experiências na equipe. Ele vem tentando várias funções dentro do campo, vários sistemas dentro do campo, com vários jogadores diferentes, que ele ainda não tem um time definido. Aí ele vem tentando cada vez mais melhorar a equipe, com vários sistemas, para ver onde vai cair mais certo. Na lateral direita, não tem muito o que pensar. Nininho, o único especialista na função na equipe, tem vaga certa. Nada de improvisos. Não, eu jogo na lateral ali, faço a primeira minha função, que é na lateral, mas se precisar eu jogo mais a minha função, ele sabe muito bem que é na lateral. E eu acredito muito que nessa conversa que ele vem tentando, ele vem definindo algumas coisas na cabeça dele, que ele tem dúvida de como vai ser, como vai jogar. Mas, independente de quem for jogar, no sistema que for jogar, a gente vai sempre buscar as vitórias.